Como eu tenho dito, eu tenho falado com todos os credores, bancos, bondholders, não vão conseguir atender a demanda de todos, que é impossível, porque todos gostariam de receber todo o dinheiro. A história é tão simples quanto. A gente gera recursos, tem um fluxo positivo, o EBITDA menos CAPEX é positivo, e a discussão é como é que se espalha isso. Tem que se espalhar entre os diversos credores, então tem uma briga interna nos credores como se espalha os recursos, entre os atuais acionistas, que tem os direitos dele, e novos investidores, ou seja, novos acionistas. E a discussão que tem é todo tipo de condição que vai ter. Quantos credores vão receber, quantos atuais acionistas vão ser diluídos ou não, quanto porcentual da empresa os novos investidores vão receber. E é uma negociação realmente densa, quer dizer, cada um defende o seu lado, e eu acho que defende, inclusive, de uma forma apropriada. Acionista falar que não quer ser diluído, está no seu papel, credor falando que quer receber o máximo possível dessa dívida, está no seu papel, e novo investidor falar que receber o máximo possível da empresa, vou botar dinheiro novo, está no seu papel. Só que essa questão, que a soma dos três tem que caber no fluxo de caixa da Oi. Quer dizer, então, eles podem brigar, brigar, no final tem que fechar. Enquanto não fechar, não tem uma cor. Agora, eu falar qual é o percentual, se o percentual é 15, se o percentual é 25, se o percentual é 88, é uma discussão muito dívida. Eu posso falar assim, qual é a capacidade que a Oi tem de pagar. E eu não vejo isso muitas pessoas questionando. Não é querer sair da Fujima, assim, não vejo acionista reclamando do dinheiro que está sendo gerado, não vejo credor fazendo grandes questionamentos. A questão é, dados os recursos que existem, quer dizer, como é que a gente vai espalhar, separar, entre esses três potes, praticamente, que existem, que são os credores, os atuais acionistas e os novos acionistas que vão participar. A negociação, quer dizer, é uma negociação que continua até o último dia, até porque é um processo, cada vez que alguém evolui, diz, ah, eu não quero mais 80% da empresa, 50% está bom para mim. Aquele 50% vira o teto, todo mundo sabe que ninguém vai oferecer mais 50%. Então, as pessoas, e é uma estratégia de negociação, quer dizer, tendem a ser um pouco intransponível. Teve, efetivamente, uma discussão no último conselho. Existiam opiniões divergentes, no sentido de qual é o plano que deveria ir na frente. A grande preocupação da diretoria é, apoiamos um plano, sim, mas tem que ser um plano que efetivamente reduz a dívida, que seja um plano que nós temos capacidade de entregar. Não adianta assumir um compromisso que vai sair com um patamar de dívida que eu acho que eu não tenho condições de honrar. Então, foi muito mais uma discussão, quer dizer, dos termos da negociação. Não teve, efetivamente, um acordo, se achou por bem tentar continuar negociando. O juiz deferiu essas duas semanas e estamos, ao longo dessas duas semanas, continuando negociando com o bondo-holder, as senhoras. Ontem eu fiz um call lá com seis, ontem de manhã, segunda de manhã, fiz um call com seis bondo-holders que a gente tem conversado. STJ. STJ é o seguinte, quer dizer, obviamente, a multa da Anatel de 11 bi é o principal credor individual. É para vocês, onde convir, que não é muito razoável ir lá pedir para alguém investir seis bi na Oi, o número que for, e falar, eu não sei quanto eu vou pagar para a Anatel, eu não sei se a AGU vai bloquear todos os recursos que tu vai botar. Obviamente, qualquer um quer saber como vai ficar a dívida da Oi. Na nossa percepção, a dívida da Oi não tem dúvidas que faz parte da RJ. A gente ganhou, até agora, na primeira instância, o juiz tinha dito que a dívida ficava. A câmera dos três embargadores falou, sim, a dívida da Anatel fica. Eles recorreram ao presidente do TJ no Rio e disseram, sim, a dívida da Anatel fica na RJ. E ontem tentaram com o presidente do STJ, que disse, sim, a dívida da Anatel fica na RJ. Então, não sou eu que estou falando, até agora, sim. Você está na terceira alçada da justiça e, até agora, todas as decisões foram no sentido que a dívida da Anatel fica na RJ. Tira uma pressão muito grande do processo. É importante, mas a gente quer negociar. Como a gente quer negociar com todos os credores, assim, eu falo com o banco, falo com o Bouldo Holder, o meu sonho, não tem dúvida nenhuma, é chegar com a AGU e fazer uma oferta que, em termos legais, seja aceitável para a AGU. A gente tem conversado com a AGU, tem conversado. A AGU é o advogado da Anatel, vamos chamar assim, nesse processo. A gente tem tentado fazer, dentro do próprio plano, propor dentro do plano, algo que legalmente a AGU pudesse aceitar, que estivesse dentro de parâmetros que a legislação permite. Um credor que tem 11 bi de 65 bi, obviamente, tem um impacto, quer dizer, eu vou ter que conseguir muitos outros votos para compensar isso, ou, eventualmente, pode até não aprovar o plano, quer dizer, estamos no impasse. Então, eu conseguir botar um plano que seja aceitável pela Anatel para a AGU é uma preocupação da Oi, sim, é, e nós estamos lutando para conseguir colocar isso. Não acirra a relação da Oi com a Anatel? Desculpe, não entendi. Não acirra a relação da Oi com a Anatel? Eu acho, assim, eu entendo que a Anatel tem o dever, até por uma questão legal, muitas vezes tem dever de ofício, de recorrer, tentar, mas, assim, é uma decisão da Justiça, né, quer dizer, até agora todas as instâncias, desde a primeira, a segunda e o STJ, definiu que a multa da Anatel permanece ali dentro. Então, não é uma questão, não era um rompante, né, que a gente teve, é uma decisão, quer dizer, ela foi legal até agora e temos conversado abertamente, quer dizer, independente de brigas, como muitos desses credores, muitos deles vão lá, peticionam dentro do processo de recuperação, questionam coisas, ah, gostaria que a votação fosse assim, gostaria que o meu plano fosse diferente, mas eu acho que a Anatel entende, né, e agora o nosso desafio é, superado a questão que a multa da Anatel, sim, permanece dentro da RJ, como é que a gente poderia fazer uma proposta, né, no sentido de que a Anatel pudesse, além de permanecer na RJ e na Assembleia, pudesse votar sim. Acho que esse é um desafio.